Música Você está assistindo a WebTV Uai de Minas para o Mundo. Este vídeo tem o apoio cultural de Prefeitura Dilba, trabalhando com eficiência. Papão Lanches, seu ponto de encontro. O Pá Clube, 47 anos de tradição e ensino de qualidade. Hashtag conhecimento sempre. Música 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 Irmãos e irmãs, muito boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, sejamos todos muito bem-vindos a esta celebração, onde celebramos o nosso Padreio Santo Noário, terções da Santa Missa, em ação de graças, Maria das Maria das casa, Maria das cadeiras, Maria das Naúde, 80,196,11, deeds taméns a cidade de vitória, honorário, o Dia em Carlos Junuz, j get به e sitzt no 12كان, menino e惜itimos a fazer pela primeira rasta. Maria Imaculada Peixeira, Maria José Caiavo Soares, Vivaldinho Peixeira Soares, Ana Marilu, Albertina Siqueira, Dueto Peixeira Soares, Geraldo Caiava, Junieta Caiava, Eliembro Capil de Sena, Enílio Simacarino Pernoso, Eunício Peluso, Salvador Siqueira, Aureliano Jornalho Pernente, Maria Geralda, Maria Parecida dos Santos, Alvides Varela, Maria Geralda, Eunício Peluso, Margarida Peluso, José Salvador, José Eduardo da Silva, Agostinho Aurélio, Maria da Silva, Emílio Alves, Maria, Euclipus de Oliveira. Festa do nosso Flamengo São Januário, Ano do Laicato, Vos sois sal da terra e luz do mundo. Durante a novena missão de maio, celebramos o ano do Laicato. Nossas reflexões se deram na temática de cristãos reitos e regras, sujeitos na igreja de saída a serviço do leito. O Laicato se refere aos laicos, homens e mulheres batizados, mas não ordenados. Os leitos têm o chamado próprio e específico de um anúncio de Deus, sendo sal da terra e luz do mundo. A igreja, em saída, delega a todos nós, leitos, o protagonismo evangélico, expresso pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não vim para ser servido, eu vim para ser servido. A presença ativa do Laicato na igreja é importante, pois ela se envia para o mundo. Pois o fiel, que exerce algum tipo de serviço, enganjado nos pastorais e ministérios, aproxima-se cada vez mais da Eucaristia, das Sagradas Escrituras e do Magistério, que se estende a sua fé ao encontro dos mais necessitados. Vamos aprofundar cada vez mais a nossa identidade, vocação, espiritualidade e missão a exemplo de São João Águia, e testemunhar Jesus Cristo e seu reino na sociedade. Pois Cristo conta com cada um de nós. Hoje, em comemorarmos o dia do nosso patoelho São Januário, vamos restar pedindo a ele a graça de sermos leitos e leitas autênticos de uma igreja em saída. Vamos iniciar a nossa celebração com muita fé, com muita alegria, e com muito o dia do nosso patoelho São Januário. Amém. 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 mais cançosos, mais irmanados, mais irmãos. Temos o grande desejo de comunhão, que é a Trindade Santa, que cantando queremos invocar no início desta grande ação de casas. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Amém. 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 O Deus, na esperança, que nos comoda de toda a alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo esteja conosco é que Jesus seja a Deus que Deus pode fugir diante de Deus reconheçamos ser pecadores de coração humilde contribuindo aproximando-nos do Deus justo e santo para que tenha piedade de nós pecadores Senhor que me deixe sobrar os corações arrependido que me deixe sobrá que me deixe sobrá e me deixe sobrá e me deixe sobrá oh Cristo que me deixe chamar que me deixe sobrá e me deixe sobrá que me deixe sobrá que me deixe sobrá Amém. 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 Glória nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Amém. Glória nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória nas alturas e paz na terra aos homens. Glória nas alturas e paz na terra aos homens. Amém. 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 Aleluia, 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 Senhor, o Cristo, as palavras, o Espírito, o Salvador, o Senhor, 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 o Amém. 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 Diz Jesus. Com quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças, se dirigem aos colegas, dizendo, tocamos palma para vós e não dançássemos, fizemos lamentações e não chorássemos. Pois veio João Batista, que não comia, bom, nem perdi a mim. E vós dissestes, eu estar com o demônio. Veio vindo homem, que come e bebe, amigo de publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da Sol da Sol. Aleluia! 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 Queridos amigos e amigas, quando esta palavra, a palavra de Deus, fica diante de meus olhos, eu vivo tentando acompanhar ele, o que significa ser responsável diante desta palavra. é uma palavra que tem perfil, é uma palavra que tem uma essência, uma palavra que é verdade. uma palavra que nos convida a uma maior interiorização e uma maior compreensão da fé do nosso artístico madurinado. se a gente olhar a palavra, um olhar da fé, e olhar o que anda acontecendo entre nós, quem sabe, por meio de nós mesmos, parece haver um abismo, uma distância entre aquilo que a palavra propõe, e aquilo que nós temos vivenciado, experimentado no dia a dia da vida. há dois mil anos atrás, foi feito este aberto, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. como que este aberto está atual? no nosso mundo, um mundo sem terreno, um mundo sem sabor, um mundo, um mundo onde trevas e luzes se confundem. um mundo sem sabor, um mundo sem sabor, um mundo sem sabor. e nos convidimos, qual foi a missão, o papel de João Batista? qual a missão, o papel de João Batista? Como João Batista Cumpriu-se o tempo da promessa Terminou o tempo da promessa Chegou o momento E que as promessas se realizaram Em Jesus Como João Batista O tempo da promessa Terminou É preciso que na nossa vida Na nossa experiência de fé Haja promessas Mas a fé não pode se confundir Só com promessas A fé tem que trazer Tudo Realizações Algo concreto Vivencial Para o dia a dia Da vida Após o Batista Com a chegada De Jesus Podemos dizer Que é um grande início É um grande começo Que nós devemos Nos esforçar Para celebrar Para celebrar A nossa vida Celebrar Neste momento Teórico De um pouco Nós celebramos E devemos Com a vida Com as nossas Atitudes A questão A questão que colocaram Aceitar Ou não aceitar A mensagem De João Batista A mensagem De João Batista Tem como essência A questão Da conversão Para todos os homens De todos os tempos E de todos os lugares Conversão Entrar Ou deixar De entrar No último Fato Da história De fé Da promessa De Deus Que tem a sua Grande aventura Com Abraão Que percorre O Antigo Testamento E tem o seu despeito Em João Batista Termina Assim O tempo Da promessa As cortinas Se abrem Agora Para o cumprimento Das promessas Que Jesus Vem trazer Que Jesus Vem dar No lugar Ou das cortinas Diante Dos nossos Óculos Ou das cortinas Que não Que nos impedem De um verdadeiro Itinerário De um discípulo Estranário Cortinas Não se fecham Mas as cortinas Se abrem Muitas vezes A nossa Pede Muitas cortinas Que a gente Precisa Abrir Para perceber O novo E dar um lugar Por Jesus É a promessa É a promessa Que se cumpre Na história Jesus Jesus Não é uma promessa Jesus Jesus É a Verdade Jesus É a história Da salvação Jesus É o reino De Deus Que dá um lugar De nós Com as três Perguntas Que o Evangelho Faz Jesus Define bem João Batista Ele mostra João Batista É o clube É o ponto alto Da promessa João Batista É a Personificação Da esperança Que já Veremos Confiou Aos Deus Então João Batista É o ponto alto Da promessa Chegamos A um ponto alto Da promessa E ao mesmo tempo Ele tem a Personificação É a Personalidade Da esperança Que não é mais Teoria Mas que é Jesus Contra É Deus Em seguida Jesus vai Reclamar Da sua geração Vai reclamar Dos seus contemporâneos E convive com ele E não o Cumpriendo Não o cumpriendo Uma geração Estranha Uma geração Que não aceita Jogar O jogo De Deus Não somos nós Uma geração Estranha Uma geração Que deveria ter Outros sentimentos Ou outras atitudes Outras maneiras De cumpri Viver a vida Jesus Achou os seus Estranhos Que não aceitaram Jogar O jogo De Deus Será que nós Jogamos O jogo De Deus Rejeitaram Recusaram Os amigos Aversão Jogadista Não aceitaram O convite De Jesus Para participar Do banquete Do oficial Da sabedoria O convite De Jesus Participar Do banquete Do oficial Da sabedoria Na primeira situação No primeiro caso Porque eles Se achavam Muito justos Nós não temos Nada Que nos converter E a vida Que vem É isso Que João Batista Dizer que ele Precisa mudar A vida Não é isso Muitas vezes O sentimento Que nós temos Diante de Deus Diante da palestra Ah, eu não tenho Preciso de confessar Eu não tenho pecado Eu não preciso De converter Qual é a pessoa Que não precisa Se converter Diariamente Não existe Quem não precisa Então eles Se acharam Muito justos E não tinham Que escutar Jogadista Quando Jesus Fez o convite Para participar Da sabedoria Na vida Não aceitaram Porque eles eram Algo suficiente Nós somos Bastantes Para nós Não temos Para beneficiar Nada Para nós Será que nós Sostemos Estas duas Vignações Será que nós Nos achamos Tão convertidos Que não precisamos Estar no livro De conversão Somos Somos Tão autênticos Que nós Não precisamos Celebrar O banquete Da sabedoria Da vida Já sabemos Tudo E os dois Carmos Claro É uma referência Claro Aos Cidades Deus E aos Dores Da lei Apenas Nos complicamos E os Pecadores Sem Necessidade De perdão Publicamos Os pecadores Sem Necessidade Do perdão Os mestres Da lei E os Pariseus Humanos Eles aceitam Publicamos E pecadores O apelo Para a conversão E se tornam Filhos Da sabedoria Filhos De Deus Amigo Do esposo Do esposo Da humanidade Se tornam Filhos Da sabedoria Nós somos Filhos De Deus A nossa vida A nossa vida Indica-nos Que nós somos Filhos Que é Somos Filhos Da sabedoria Somos Filhos Da prudência Somos Filhos Do bom Cienso Somos Filhos Da paciência Somos Filhos Do respeito Somos Filhos Da justiça Isto é Servido De Deus Isto é Servido Da sabedoria Amigo Do esposo Só Os Publicanos E Vercadores Têm O homem E aceitam O convite Para participar Do banquete Muitos Não aceitam O convite Para participar Do banquete O banquete Das sabedoria São almas Oficientes São Dos santos Justos Não Precisam Tirar Curtidas Não Precisam Abrir Os olhos Não Tem necessidade De rasgar Os corações Jesus Se diz A aqueles Que saíram Para o deserto Não se dirigem A aqueles Que ficaram Em casa Será que Nós estamos A caminho Temos coragem De ir Para o deserto Temos coragem De ser O igreja De saída Quando nós Estamos Dentro de casa Jesus Falou A aqueles Que estavam Na experiência Do deserto Do deserto Aqueles Que ficavam Em casa Ficaram em casa Que fica Deixado Além Com muitas Costilhas Que não Inferno Nada Aqueles Que arriscaram Que não tiveram Medo Do deserto A esses Jesus Falou E fala Aqueles Que acolheram Os ensinamentos De João Batista Abriram-se A conversão Estão Ábitos A acolher O Sem A conversão Sem tirar Costilhas Cristo Jamais Desvar Para A liberar Em nossa vida João Não é Um homem Roque João Não é Um cariço Agitado Pelo Vento João Não é Um homem Fraco João Não é Um homem Desíduo João É Sigo De Coragem João É Um homem Vox Um homem Decidido Um Homem Inflensível De Anos da Verdade Um Homem Rigoroso E Dificado Possível Esse é João Batista João Não é Um cariço É Uma Palavra De Confiança É Uma Palavra De Esperança Que Está Pré De Se Realizar Concredizar Não São Menas Promessas Não São Promessas De Parás São Promessas Que Se Verem Estão Que Nós Somos Fortes Somos Descritos Diante da Verdade Somos Inflensíveis Somos Sincorosos Com Aquilo Que Precisa Ser Rigoroso Ou Nós Somos Uma Baraneira Um Pé De Baraneira Que Para Onde O Vento Sobra A Gente Mata E Isso Nós Assistimos Na Nossa Esperada As Pessoas Não Tem Opinião Jovem A Têm Mesa Não É Esse Gito Não É Morro Aparece Um Vem Parece Que Vai Concretizar Vai Fazer No Brasil A Oitava Maravilha No Mundo Tanto Vai Os Vento A Fora Nem Sabe Que Tá É Não Podemos Ser Carismo Agitado Temos Ser Fortes Temos Ser Descindidos Temos Que Ter Opinião Eu Não Posso Ser Carismo De Qualquer Que Leve Do Seu Medo Com As Suas Influências A Decidão Em In Ele É Movido Sim Por Tempo Jó É Movido Por Tempo Espeito Espírito De Deus E Sobroso De Eles Não Vendo Qualquer Não Vendo De Um Personagem De História Que Nem Raiz De História Incrípico O Vendo Que Sobra Sobre João Batista O Espírito Que Sobrou Sobre O Profeta Elias Do Espírito Elias Ele Espera Para Aquele Que Vem Elias Está Lá No Antigo Testamento Ele Espera Para Aquele Que Vem Mais Forte O Único Aquele Que Fá É Capaz De Encher O Vazio De Uma Expectativa Milenar De Muito Tempo Do Povo De Jerusalém Responder A Expectativa Que Termina As Promessas E Chegam Em Gérdios Concredo O Espírito De Deus Ele Deve Nos Empurrar Nos Empurrar Dando-nos De Sentimento Consciência Liberdade Fazendo-nos Sujeitos Da Nossa Vida Da Nossa História Não É Um Peito De Uma Liberança Qualquer De A Mas O Espírito E Sobre Deus Se Nós Quismos A Direção Do Sobre Deus Talvez Estivesse Em Condições De Menos Promessa E De Mais Realizações Cada vez Mais Perdoamos Na Necessidade De Escutar A Promessa Porque Viva É Desafiador O Momento É Desafiador A Presença De João No Deserto É Sobre Tudo Para Dar Partida Início Ao Verdadeiro Expo Que a Unidade Precisa Revisar O Expo De Expo De Jesus É Um Expo Definitivo Que Não É Um Expo A De O Grato Mas É O Expo Da Nossa Terra O Expo Da Nossa Experiência Religiosa Mudada É Que A A A A A Vida Cristã É Dinâmica Não Existe Uma Vida Cristã Feita Um Dia Pronto Acabou A Convenção É Algo Permanente Algo De Todos Os Dinos Salta Terra E Luz Que Responde Sabidade É Nossa Sempre Vem Saída Saída Geográfica Mas Não Basta Sendo Saída Geográfica É Precisar Uma Saída De Vida Saída Para Os Nossos Com Sofrer Os Nossos Problemas É Fácil Quem sabe Fazer Saídas Geográficas E Dizer Que Nós Somos Primeiro Saída Para Não Saída Na Experiência Que Tem Na Expectativa Na Maneira De Seja Por Isto Conforme A Leitura De Nós Escutamos Irmãos Em Irmãos Outra Coisa De A Que Nós Concedemos De Estar A Chegar Do Mais Elevado O Amor Se O Amor For A Razão Para A Realidade Aí Está A Promessa De Deus Que O Amor É Gérico Diz Há poucos Dias Aqui Que Que Se Faz Amor A Palavra O Verdade Amor Tem Amor Tem Pesso Tem A A Proximação Tem Gérico Tem Solidariedade Então Então Um Dom Mais De Que Todos Nós Deveríamos Cultivar Perseguir Com toda A Índia Diariamente É o Amor E Parece Que Todo Santo Inclusive São Januário Teve Essa Compreensão Nesse Sentido No Antigo Testamento Promessa Que Se Mesquinha Abraão Que Se Compre João E A Promessa Se Realiza Em Jesus Januário Adiante Dados Diculares Dos Compromissos A Pé Não Doutor A Casa Não Desistindo Deravou Se Sangre Como Máquina Por De Idade E Às Vezes Elas Têm Dificuldade De Ficar Um Poquinho Cansado Derrapar Uma Conta De Suor Para Ir Ao Encontro Do Gésimo De Dém Do Gésimo De Dém Como A E Como A Rezar Esta Palavra Nesta Data Tão Importante Para Acolher Cerebrais Da Palavra A Solenidade Do Nosso Amorim Ser Santo É Ser Forte Ser Santo É Não Ser Um Camiso Qualquer Agitado Por Qualquer Bem Ou Para Esquerda Vem Santo É Ser Santo É Ser Comigo Ser Santo É Ser Capaz Do Sobre Ele Ser Santo É Renunciar A Si Tomar Sua Cruz E Seguir O Mestre Os Ventos Tem Várias Faces Em Nosso Dito Qual É A Fase Do Vento Que Nos Encanta Que Chama A Nossa Carnação E Muitos Carismos Que Vão Apenas Para Onde O Vento Sobra Mas Não Tem A Devida Consciência Onde Está Saindo Vento Por Que Vento 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 Bom O Melhor Vento É Vento É Vento Do Espírito Divino Aí Esse Nosso Deu Se Empurrar Para Trabalhar Vá Mas Muitos Ventos Que Temos Por Ainda Não Sabe O Que Vem O Que Vem Com Que Intensões Vem E Eu Espero Que Olhe Para São Januário Que Nós Nós Reinos e Leitas Lideranças Catequistas Evangelizadores Discípulos Missionários Nós Somos Contrário Vento A Vento Além Que Invenção Que Nós Não Produzamos Ventos Que Engane Que Nós Não Produzamos Ventos Que Não Permitam As Pessoas Enxergar Que Que Não Sejamos Curtinas Com A Nossa Tureza Que Pé Mental Falta De Experiência Religiólica Que Nós Evangelizadores Dentes E De Pai Possamos Sobrar Vento Onde Possa Se Respear Somos Sonhos Trausíveis Há Mouros Que Aceitam Não Apenas Ser O Cariço Agitado Por Inferno Somos Adoarem Adoares Tratemos O Treino Vamos Levar O Tempo De Inhança Ele Moura Todo Poderoso Cria A Luz O Céu E A Terra Em Jesus Cristo Um Só Seu Filho Nosso Senhor Ao Pai Concebido Do Espírito Santo Bras Teu Maria Virgem A Desceu Sobre O Pai Que Consumil Pai Com Exzer Segurado, desceu aos infernos, Maldecei o dia, resurgiu dos mortos, Subi ao céu, subi ao céu, Que já sentamos, a mão direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, onde adivinha julgados brinde os mortos, Rei, resurgiu dos santo, a santa igreja católica, Na união dos santos, na rede são os pecados, Na razão da carne, na vida eterna. Amém. Pai Santo, fortalecidos por vossa palavra, Vimos com fé, diante de vós, pedindo vós, Consílio e proteção. Por isso, nós nos suplicamos, Conservai-nos, Senhor, em vosso amor. Conservai-nos, Senhor, em vosso amor. Por todos os que vivem comprometidos com a igreja, Sendo salvo, luz e fermento nos ambientes em que vivem, Rezemos. Conservai-nos, Senhor, em vosso amor. Pelas comunidades que estão, para que sejam amorosas e comprometidas, Fieis e solitárias com o Evangelho de Cristo, Rezemos. Conservai-nos, Senhor, em vosso amor. Pelas pessoas que estão preocupando a verdade e são sinceras em suas intenções, Para que encontrem e reconheçam a verdade divina, Presente nos seres humanos, Rezemos. Conservai-nos, Senhor, em vosso amor. Por todos os que são solidários, fraternos e promotores da vida, Juntos mais sofridores e excluídos da sociedade, Rezemos. Conservai-nos, Senhor, em vosso amor. Por todos os culturistas que dedicam suas vidas aos trabalhos pastorais, Para que sejam fortalecidos pelo Espírito Santo, Que encontrem apoio e compreensão para a gaminhada e o ambiente onde vivem, Rezemos ao Senhor. Conservai-nos, Senhor, em vosso amor. Pelos catequistas que se dedicam na educação da fé, Para que recebam o vosso reconhecimento por seus trabalhos, E levem, adultos, jovens e crianças, A maturidade da fé, Rezemos ao Senhor. Conservai-nos, Senhor, em vosso amor. Amém. 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 É paz e ente tudo o que É o vazio Não tem amor Não se alegra com a injustiça e normal Tudo nos comporta É bom voltar Ainda que eu tenha Vivo hoje profeta Vivo com a ciência Que me está na fé Ainda que eu possa Transformar as montanhas Se eu não tenho amor Que nada adianta O amor é paz e ente tudo o que Fé com o vazio Não tem amor Não se alegra com a injustiça e normal Não tem amor 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 Se eu não tenho amor Não tem 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 amor E confessamos Toda a verdade Que não há vida Que não é o amor Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo O poderoso É o nosso Deus Deus infinito Deus só tem espírito Renova o mundo Seja necessário Nossa esperança Vossos projetos Vós se realizam Quando é que vai lá Todo poderoso Somos o teu amor Vida a esperança Vida a caminhar Há que estrelamos Eu estou gostando Eu estou preparado No mundo Eu estou preparado Eu estou preparado No mundo Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo O poderoso É o nosso Deus 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 E deu a nosso Deus Dizendo Tomai todos E comendo Isto é o meu corpo Que será entrei Por vós No mesmo Chegou ao fim Dei o meu corpo Te grito Eis o mistério da velha Amém Amém Se não Amém 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 Salve Amém 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 oferecemos em ação de graças este sacrifício divina e santidade olhar em comunidade a oferenda da vossa igreja reconhecendo o sacrifício que nos reconheceria convosco concedente alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso filho sejamos revelando o Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito e ele faz de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos a Virgem Maria Mãe de Deus os vossos apóstolos e marquinhos São João Mãe e todos os santos que não cedo de interceder por nós na vossa presença e agora nós nos suplicamos Tomai que este sacrifício de nós faremos a consigação despeda a paz e a salvação ao mundo inteiro confirmai na fé e na caridade a vossa igreja enquanto caminha neste mundo o vosso servo Papa Francisco o nosso bispo Eutis com os bispos do mundo inteiro o clero e todo o povo que conquistassem o nosso bispo e o nosso bispo atenderia as preces da vossa família que está aqui na vossa presença reuni em vós Pai de misericórdia todos os vossos filhos e filhas dispensos pelo mundo inteiro e a glória para os vossos filhos adorei com vontade do vosso bem os nossos irmãos e irmãs repartiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade unidos a eles esperamos também nós saciados eternamente da vossa glória por Cristo Senhor por Cristo Senhor por Ele me dá-lhes o mundo todo o bem e toda a graça por Cristo com Cristo bem Cristo a vossa Deus Pai Todo-Poderoso na unidade do Espírito Santo toda a honra e toda a glória agora e para sempre Amém 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 Obedientes a palavra do Senhor Salvador, formados por seu divino ensinamento, pois terei a mão, aquele que está do nosso lado, e com confiança e amor, juntos dizer, Pai o nosso, Jesus, Pai do Céu, Santo e Graça, seja o vosso nome, venha a nós o vosso creme, seja a lei da nossa saudade, assim na terra como o céu, como o nosso, que garantiza a luz, que é o coragem da nossa presença, assim como o nosso, e o número de pac neste que é o redimido, que não despegaste a carinha da sua soma, na sua liberdade do mal. Amém. Lembrairemos-me todos os mais Nosso Pai, e daremos hoje a Vossa paz, ajudá-los pela Vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, E protegi-nos de todos os perigos Enquanto bebeu a esperança Aguardamos a vida do Cristo salvador Ó Senhor Jesus Cristo Dissestes aos nossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não adiemos os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa impreende Daí de ser como o vosso desejo A paz e a humildade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor Esteja sempre convosco A paz do Senhor Nós não nos perdi E nois pecada Amor A paz do Senhor Amém. 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 Vem, 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 vem O mais pobre nós se dão É Senhor, Deus a vida És a festa, és a dança No banquete de tua casa Somos fogos da aliança No banquete de tua casa Somos fogos da aliança Aqui no meu lugar Eu olho teu bondade E fico a imaginar Daquele pão Aquela convenção Partiste aquele pão E o teste aos teus irmãos Que brilhante a felicidade O pão do céu O pão de bem do céu Somos a igreja do pão O pão tem partido A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Nós só temos um problema após esta festa. O espaço. O espaço. Já estamos pensando muito bem. Melhorar a participação do espaço. Uma outra coisa. Acho que todos sabem. Que o Igor. Que é o menino. Ele é o nosso ícone que não está. E pelo índio. Jogou a nossa imagem. De São Fernando Alho pelo chão. E ela quebrou o povo. Mas nós estamos dando. Andamento. E espero que deve. Ela voltar para o lugar que dela. Não sei se não tem coragem será que será de novo. Vai voltar para ali. E é bonito também. Que tem gente que está oferecendo. Quem nós podemos ajudar. Para arrumar. Eu estou pensando em uma coisa. A imagem nossa. A imagem nossa. A gente é centenária. Eu vou. A minha ideia. Trocar algumas ideias. Quando eu souber. Eu estou educado. Vou colocar no copo. E aqui. E junto. Nós vamos. Reformar ela. Junto. Não apenas uma pessoa. Todos nós. Ela é nossa. E ela vai voltar. A gente olhando. Para. Aliás. A gente vai levar. Para esta hora. Todo mundo vai participar. Os cimentas e cálculos. Ou com o templo. Juntando todo mundo. Ninguém vai repetir. A gente. O senhor. Esteja aqui. O senhor. Esteja aqui. O nosso. O Deus. Que é nosso. Para. E nos. Reuniu. Para celebrar. A festa. De São João. Para. Bem. Desta cidade. Desta. Baró. Vos. Abençoe. Vos protege. De todo mal. E. Vos confie. Na sua paz. O Cristo Senhor, que manifestou em São Januário a força renovadora da Páscoa, nos torne testemunhas de seu heterogêneo. O Espírito Santo, que em São Januário nos ofereceu um sinal de solidariedade fraterna, nos torne capazes de criar na Igreja uma verdadeira comunhão de fé e de amor. Abençoe-nos. E todos os trabalhos realizados, todos os gestos em favor da nossa festa, nosso Deus, que é Pai, vivo em Espírito Santo. Viva a Sra. Januário, que é Pai. Muito obrigado, coração, estendendo bem, todos nós, juntos e firmes. Boa passagem dos passos, boa noite, preguntei-vos. Boa passagem dos passos, boa noite, preguntei-vos. Boa passagem dos passos, boa noite, preguntei-vos. Amém. 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 Cinco ruas já receberam calçamento, contemplando tanto a zona urbana quanto os distritos. Na nova creche do bairro Meu Sonho, a construção do acesso e do passeio já começou, favorecendo centenas de crianças. Não tem segredo, trabalhando de verdade, os resultados aparecem. Prefeitura de Ubar, administrando o presente e planejando o nosso futuro. Bateu aquela fome? Então dá no Papão Lanches seu ponto de encontro. Localização privilegiada perto da Praça São Januário. Aqui você encontra os mais variados salgados, sucos e vitaminas. Porções e almoços self-service sem balança. Vem pro Papão. Aceitamos cartões de crédito e débito. Aberto todos os dias das 8h à meia-noite, sexta e sábado até as 6h da manhã. Domingo das 16h à meia-noite. Ah, você pode fazer seu pedido pelo Solução Delivery. Acesse também o nosso site, papãolanches.com.br. Papão Lanches, Rua Padre Gailhac, número 25. Telefone 3532-1495. A WebTVUA está em todo lugar. Siga-nos pelo Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e pelo site. www.webtvy.com.br A WebTVUA está em todo lugar. A WebTVUA está em todo lugar. A WebTVUA está em todo lugar. Obrigado.